Venho-lhe dar um raminho colhido da própria planta para lhe dar examenblas quando for sexta-feira santa quinta-feira da ascensão saem as moças do campo de vestidos de cor de rosa no chapéu um laço branco no chapéu um laço branco com raminho na mão vem as moças do campo quinta-feira da ascensão por viver a luz divina que o simbolismo tem que ligar a luz divina que a luz divina tem que ligar a luz divina que a luz divina Moças para o campo De vestidos cor de rosa No chapéu um laço branco No chapéu um laço branco Com o raminho na mão Vêm as moças do campo Quinta-feira a ascensão